E nesse sábado, São José é palco para diversos talentos pré-selecionados do mercado da música, da TV, da moda e do cinema. Eles vão ter a oportunidade única de mostrar as suas habilidades para olheiros, diretores e grandes agências. E a Amanda Santos está lá no local do evento e traz a informação ao vivo pra gente, Amanda. É isso, Zanotto, é o Bella Experience. Aliás, que oportunidade, hein? Os novos talentos aqui estão todos em peso. Aliás, somam aí quase cerca de 12 mil pessoas no total, entre pais, olheiros, né? Os novos talentos. Mas pra falar mais sobre esse assunto, eu tô aqui com o D'Artagnan, ele que é o CEO e co-folder do Bella Hub. Eu queria que você me falasse, né? Então, uma concentração aqui de jovens talentos, os pais vieram junto em peso também, pra uma tarde de incríveis experiências e oportunidades, é isso? Com certeza. Hoje a galera tá aqui se apresentando pras maiores agências do mercado nacional e internacional. Então, todos eles se prepararam através do Bella Hub Academy, aprenderam a desfilar, aprenderam a fotografar, circo, teatro, dança, desenvolvimento socioemocional. E hoje vão se apresentar aqui nessa passarela linda pras agências, pras agências selecionarem eles, né? Pra eles virem abrir no mercado da moda ou do entretenimento. Mas também temos artistas aqui hoje, é previsto aqui a presença de Pedro Scuba, é isso? Sim, o homem já tá na área já, já tá no camarim dele. O Pedro vai vir aqui, assim como a gente sempre faz em todas as edições, pra ressaltar o que que eles passaram por toda a trajetória deles e onde eles estão hoje. Então, é mais pra incentivar essa galera a seguir nesse caminho que eles esperam. Agora, eu também tô sabendo que tem lançamento de livro aí. Conta um pouquinho aí do seu trabalho, do É Permitido Sonhar, seu livro. Tá, perfeito. Então, esse é meu livro, É Permitido Sonhar. Então, esse livro é uma mini biografia da minha história. E aí fala desde o meu início, da onde eu vim, das minhas origens, das dificuldades que eu passei. Então, cada capítulo tem um insight bem legal passando pra essas pessoas que literalmente é permitido sonhar. Que da onde eu vim, infelizmente, não era permitido sonhar. E com o passar do tempo, assim como mostra a própria capa nessa linha do tempo, eu descobri que é permitido sonhar. E hoje estou aí, sou um dos maiores empresários do sul do Brasil. E estamos aí com toda essa força e pra passar toda essa mensagem pra galera. E pra galera se desenvolver através desse livro, não só os jovens, mas os pais também. E sonhar o que eles querem sonhar. Uma ótima oportunidade. Então, eu queria que você deixasse o recado pra todo mundo que está aqui assistindo. E contando com uma chance, né, de ser aí um novo talento através aí da orientação de todos vocês. Sim. O que eu tenho pra dizer pra essa galera é pra eles aproveitar esse momento. Eles se prepararam bastante pra isso. Então, hoje é um dia que tem que passar por essa passarela aqui. Passar com calma, né, curtir o momento, né, respirar. E chegar na frente das agências ali, mostrar o melhor. Que com certeza eles vão alcançar o que eles querem. Tá certo. Eu vou pedir pro Wilson dar uma fechadinha aí em alguns rostos. Porque, olha, gravem bem esses rostinhos. Porque muito em breve, quem sabe aí um rostinho desse está na telinha aparecendo aí pra todo o país. E quem sabe até do mundo. Então, é hoje, bela experience aqui em Santa Catarina. Uma ótima oportunidade pra descobrir novos talentos. Eu volto com você no estúdio.